Na semana passada, nossa reportagem mostrou que a base feminina, um time de queimada no bairro São Francisco, tem inspirado mulheres de diversas faixas etárias. Um exemplo é este time no bairro Ponte, os integrantes do SCAMP. Aliás, o nome do time tem um significado muito importante de coletividade. O nome SCAMP faz uma unidade dos bairros, né? A gente pensou, porque nós temos jogadores de vários bairros. Então, o que foi que a gente pensou? Como é que a gente vai unergiar os jogadores que estão aqui, não só do Salobo ou do Ponte? Então, a gente pegou e fez SCAMP. Significa o quê? SCAMP significa Salobo, Caldeirões, Campo de Belém e Ponte. Treinando na rua e disputando com outras equipes nos bairros, em dois anos valorizando a prática esportiva, renderam ao SCAMP sete títulos de campeão e cinco de vice-campeonato. Antigamente, o queimado é uma recriação. Então, a gente está percebendo que daqui a uns tempos ela vai vir a moda, é um esporte mesmo, entendeu? Tem alguns estados, como o DF, lá já é esporte mesmo, entendeu? Já é esporte. E eu acredito que daqui a uns cinco anos, dez anos, vai ser esporte até o Olímpico. Os treinos adentram à noite e carregam a essência de um esporte disputado nas ruas da cidade. Quem faz parte do time só vê horizontes de crescimento, que para além de promover apenas uma disputa, o esporte integra, inclui e permite a socialização. O jovem sem esporte praticamente não é nada. A gente sempre tem que procurar algo para poder se fortalecer e também para poder incentivar a nova geração que está chegando. A pandemia deu uma diminuída nas atividades, afinal, a saúde de todos precisa ser preservada. Mas, aos poucos, os treinos estão de volta para que as atividades voltem em breve com força total. O nosso treino não parou, entendeu? E a gente sempre, eu peço para eles, tomar as medidas, entendeu? Da prevenção. É com máscara, é com álcool gel e tomar muito cuidado, porque a gente sabe que essa pandemia, infelizmente, está tirando muitas vidas.